Oi gente, olá você, tudo bem? Bem, nós temos mais um quadro Oncologia na Pan, mais um podcast e a gente está recebendo aqui a doutora Lisiane Anzanello. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente, muito importante. Tudo bem doutora? Tudo bem, ótimo, é muito bom estar aqui com você de novo. Seja bem-vinda a mais um podcast Oncologia na Pan. Doutora, vamos falar sobre essa data específica. Sim, hoje é o dia mundial de combate ao tabagismo e é um tema assim tão pertinente porque a gente, apesar de ter feito todas essas campanhas, né Adiel, de que as pessoas parem de fumar, da importância de evitar hábitos ruins para a saúde, o tabagismo ainda preocupa bastante. A gente sabe que bilhões de pessoas aí fumam, né? Então assim, eles falam que no Brasil 14% da população brasileira fuma, assim, não fumar ocasional, mas aquele fumar cronicamente, né? Aquela pessoa que realmente tem o hábito de fumar, né? Então 14% é muita gente, principalmente porque a gente tem uma alta incidência de câncer de pulmão relacionado ao cigarro. 80% dos pacientes que morrem de câncer de pulmão estão relacionados ao hábito de tabagismo, ao hábito de fumar. Doutora, mas me diz uma coisa. A gente tem uma idade um pouquinho mais avançada, né? Então a gente se lembra daquelas propagandas de pró-tabagismo, né? De cigarros e tal, aquelas coisas maravilhosas e de repente a propaganda teve o efeito inverso. Ela começou a trabalhar os problemas que o tabagismo poderia causar. Mas mesmo assim, a gente percebe que as pessoas não se ligam muito nisso, né? O Ministério da Saúde está advertindo, está dizendo que pode causar câncer, mas as pessoas não se ligam muito nisso, né? Não na totalidade, mas uma grande parte. Eu te diria assim, antigamente era um desconhecimento das pessoas de todos os malefícios que o cigarro trazia, né? Até porque a gente sabe que o cigarro usado de forma recreativa, como por exemplo, de forma medicinal em alguns, não vou dizer medicinal, vamos dizer assim, pagés usavam cigarro para tirar os espíritos, essa coisa, né? Então era uma forma do cigarro ser usado esporadicamente nas cerimônias e tal, ele começou assim. Depois as pessoas acabaram, né? Tendo essa coisa como uma coisa prazerosa. Até que estava nessa coisa prazerosa e que a pessoa não sabia que aquilo causava malefícios super importantes, a gente até, digamos assim, ficou aquela coisa de ser... Chique, bonito. É, bonito, né? Mas a incidência de mortes e de associação com tabagismo está totalmente comprovada de que as pessoas que fumam... E quando você imagina assim, se você respira oxigênio, se você respirar 7 mil substâncias diferentes que tem dentro de uma tragada de cigarro, tem 7 mil substâncias químicas diferentes e dessas, mais de 50 delas já comprovadamente são cancerígenas. Então você, obviamente, deve imaginar que se eu estou aspirando substâncias tóxicas para o meu pulmão, obviamente que eu vou correr um risco de desenvolver doenças. E a gente está falando do câncer de pulmão como sendo uma das mais graves, mas não digo que uma das que sofre tão mais, porque, por exemplo, enfisema, paciente com doença pulmonar crônica, o cara com bronquite, né? São doenças alérgicas, respiratórias, também são importantes, né? Quanto que se gasta hoje no país, no sistema único de saúde, para tratar pessoas com problemas respiratórios decorrentes do cigarro, né? Os pacientes com doença pulmonar crônica, os pacientes com infarto, os pacientes com obstrução coronariana, com obstruções arteriais, venosas de membros inferiores, piora de quadro de diabetes, com artérias esclerose. Então, ele não é ruim só para ter câncer de pulmão, ele está associado também a outros tipos de cânceres. Câncer de estômago, câncer de boca, límbua, garganta, faringe, laringe, bexiga, né? São todos os tumores que também estão relacionados ao cigarro. Ao cigarro. Doutora, e aquele fumante passivo? Ou seja, tem aquela pessoa que fuma, o outro não fuma, mas está do lado sempre respirando aquele ar, sempre aspirando aquela fumaça. É, tanto que nos Estados Unidos o fumante meio foi banido de tudo quanto quer lugar. Se você for visitar os Estados Unidos, você sabe que locais para fumantes são, assim, muito exíguos, muito pouco lugar para fumante. Então, o fumante realmente ele está deixado de lado devido a esse conhecimento que se tem hoje, né? Que em ambientes fechados, você que está do lado do fumante, diz que se chega a inalar mais 30% até de nicotina do que o próprio fumante por causa do ambiente fechado. Então, a gente sabe que 20 a 30% dos fumantes passivos tem aumento do risco de câncer de pulmão. Então, comparado com as pessoas que não expostas a esse risco. Então, pessoas que não têm familiares, pai, mãe, tio, parentes ou vivem em ambientes onde tem fumaça do cigarro, eles têm 20, 30% menor risco de ter câncer do que as pessoas que estão expostas a essa fumaça. Doutora, falando, não é a área da senhora, enfim, mas antigamente tinha uma foto, e acho que até hoje circula, de um pulmão sadio e de um pulmão de um fumante. E era uma diferença absurda entre um e outro. Aquilo lá é real? Sim, é real. Na realidade, o cigarro, ele vai formando a nicotina, né? Toda uma deposição nas paredes, né? E não só isso, mas o enfisema, ele vai fazendo... Eu sempre gosto de colocar assim como se fosse uma esponja que você tem para lavar a louça. Pega uma esponja nova e uma esponja bem velha, já usada, toda já bem, né? Gasta, assim. Você imagina que o pulmão é mais ou menos como se fosse uma esponjinha, né? E quando você vai tendo problemas de infecções crônicas, essa fibrose que o pulmão, que o cigarro traz, essas inflamações, né? Tipo bronquite. Porque todo fumante, ele tem aquela tossezinha da manhã, aquele pigarrinho da manhã, que é o aumento da secreção. Por quê? Você coloca uma substância tóxica, irritante. Teu organismo quer tirar aquela substância que está lá dentro, que está depositada dentro dos teus broncos, dentro dos canaizinhos. Aí ele começa a produzir secreção para poder tirar. E essa secreção vai saindo lá para cima, só que você não consegue tirar. Aí vai dilatando, vai inflamando, vai dilatando, vai rompendo paredes do pulmão e vão fazendo pequenas cavidades e as cavitações vão ficando com catarro lá dentro. Então, tudo isso vai dar. Maior chance da pessoa ter infecções, pneumonias, falta de ar, né? Cansaço, mas dificuldade da pessoa também conviver o dia a dia dela, porque, por exemplo, se ela trabalha, ela vai subir uma escada, já cansa. Ela vai tentar correr, cansa, porque não tem mais a mesma troca, né? É como se você tivesse uma cidade onde tiraram todas as ruas. E aí, como é que os carros vão andar? Né? Então, você tem engarrafamento por tudo. Então, é mais ou menos isso daí. Você tem uma destruição do pulmão. E essa destruição do pulmão, ao longo prazo, quando vai cicatrizando, vai formando, digamos assim, tecido cicatricial não funcionante. E aí você não tem mais a troca gasosa necessária para você poder ter uma boa respiração. E assim, as pessoas dizem, ah, mas eu parei de fumar faz 20 anos. Só que aquele período que você fumou, dizem que para cada ano fumado, cinco para limpar. Cinco anos. Então, provavelmente, não vai adiantar muito para quem fumou dez anos. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Limpar o seu pulmão. Doutora Lisiane Anzanello, Oncologia na Pan. Hoje a gente está falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Doutora, a senhora falou há pouco que mais ou menos sete mil substâncias de um cigarro. Se a gente pegar esses cigarros falsificados, isso deve crescer muito mais ainda, porque a gente sabe que não tem nem... até o processo de fabricação é bem diferenciado e... enfim. Mas eu quero saber, doutora, sobre aqueles cigarros eletrônicos. Aquilo lá também causa câncer? Uma coisa importante que se sabe hoje é que, por exemplo, esses cigarros, eles são muito atrativos para os jovens. Por quê? Porque eles têm sabor de baunilha, sabor de morango, vários sabores são saborizados, mentolados e isso faz com que fiquem atrativos. E disse que aumentou de 60 para 80% entre jovens de 14 e 17 anos o uso dos Vipers, desses cigarros eletrônicos. Esses cigarros eletrônicos, além de ser a fumaça aquecida, né? Ela aparentemente não dá aquela reação, nem aquele cheiro ruim, que o cigarro às vezes meio que afasta as pessoas, né? E as pessoas estão achando que estão livres, mas parece que por estar aquecido, ele ainda faz efeito muito pior do que o cigarro comum. É. Diz que o efeito para o pulmão, aquele vapor aquecido é pior, porque ele entra ainda mais absorvido, é bem pior. Então a gente está realmente... parece que agora o nosso governo vai fazer com que haja um leis bem severas de evitar que vendam no país esse tipo de cigarro, né? Então os cigarros eletrônicos também estão sendo banidos. A sociedade brasileira de oncologia clínica, as sociedades que lidam com tratamento de câncer, brasileiras, várias, eu diria assim, pessoas importantes e políticos também estão brigando para que realmente eles sejam retirados do mercado e proibidos, né? Porque quando você olha um sistema de saúde como o nosso, que vai gastar milhões para tratamento de pessoas com problemas respiratórios, problemas pulmonares, enfisema e câncer, você vai ver que é muito caro tratar um paciente de câncer, né? Então é uma coisa importante porque está já um programa de saúde pública. Certo. Doutora, a senhora fala bastante sobre a gente, em todos os podcasts que a gente fez, né? No quadro Oncologia na Pan, a gente fala sobre a sentença, né? Ah, meu Deus, estou com câncer, já é a sentença de morte. No tabagismo, ah, eu fumei 20, eu fumei 15 anos. Isso também não é uma sentença, né, doutora? Eu vou te dizer assim, se você pega uma camisa e você rasgou ela bastante, quanto mais você rasgar, mais difícil você consertar. Sim. E quando você consertar, serzi, como a gente diz, né? As mulheres sabem do que eu estou falando, né? A gente serzia, né? Costurar, ela não vai ter mais elasticidade, ela não vai ficar exatamente igual, nem vai durar ao mesmo tempo. E nem vai ser tão bonita mais. E nem vai ser tão bonita mais, né? Então, a gente sabe que o tabagismo agora, vamos falar de beleza, por exemplo, que é uma coisa que está bem em voga, né? O tabagismo deixa a pele mais velha, mais seca, está mais relacionada com câncer de pele e outras coisas, com envelhecimento da pele. Então, envelhecimento mais rugas, a pessoa fica mais velha, a pessoa tem artérias esclerosas, as artérias ficam mais duras, mais endurecidas, então, mais infarto, mais insuficiência cardíaca, mais hipertensão arterial, né? Então, mais câncer de bexiga, mais câncer de pulmão, quer dizer, quando você vai fazer o noves fora aí, de fumar, eu acho que se a gente pensasse no malefício primeiro, a gente não botava um cigarro na boca, né? É que a pessoa pensa assim, eu vejo o cigarro atualmente, as pessoas fumam pela adição. O cigarro é como se fosse, por exemplo, álcool ou uma pessoa que tem excesso de vontade de comer, se excede na comida, no sexo, drogas de, né? Tipo cocaína e tal, ele está dentro dessas aí. Porque ele, na realidade, ele é uma adição. A pessoa que está fumando, ela está, ah, mas é porque ele tira a minha ansiedade. Ah, porque ele tira a minha tristeza. Parece que eu estou acompanhada por alguém quando eu estou fumando. Eu vou para a balada e parece que eu estou acompanhada quando eu entro com o cigarro. Então, eu sempre vejo que a pessoa tem uma adição. E se você tem uma adição, você está adicionando alguma coisa porque está te faltando algo. O que será que está te faltando? Então, eu acho que talvez a pessoa, quando tiver alguma coisa assim, ela buscar o que está faltando nela. Que tipo de parte emocional a pessoa está tentando substituir por aquilo, né? Então, eu acho que sempre a gente pensar como o vício, como uma adição, uma falta de alguma coisa que a pessoa tem que trabalhar nela. Então, eu acho que é importante psicoterapia de apoio. Tanto que todos os fumantes, quando eles querem parar, tem aquele tipo grupo dos narcóticos anônimos e tal. Também tem o grupo dos fumantes, né? Agora, a gente sabe que tem mais um grupo ainda. Sabe qual é a do uso de celular? Então, estão os que são viciados em celular. Agora, tem grupo dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos, dos tabagistas e agora dos abusadores de celular, né? Então, esses são grupos que, na realidade, de autoajuda que se reúnem e discutem os problemas do porquê de não e tal. E eu acho que é legal essa coisa de estou 10 dias, 20 dias, 30 dias. Eu tenho um amigo que parou de fumar, acho que cinco, seis anos. E foi assim, cada dia era um dia. Uma luta, né? Uma luta diária. Agora, eu vou te dar uma dica, Adião. Quem quiser parar de fumar, e hoje é o dia do tabagismo, né? Então, de lutar contra o tabagismo, pensem assim, ó. O cigarro é um hábito. Então, como se você, na tua casa, você tem uma gaveta onde você guarda as tuas tranqueiras, sei lá. Aí, você mudou de lugar. Quantas vezes você, mesmo que tenha sido você que tenha mudado, você abre ainda a gaveta para procurar tua tranqueira que não está mais lá, porque você trocou. Então, esse hábito é uma coisa muito enraizada na gente. A gente vai levar tempo até a gente dizer, não, mas eu troquei a gaveta de lugar, então está mais aqui a tal das minhas coisas. Então, o cigarro é a mesma coisa. Como é que a pessoa faz para esquecer um hábito? Como é que você faz? Então, assim, ó. Fumar. Se você fuma sempre naquele quartinho, naquela salinha, naquela sacadinha, naquele cantinho, não vai mais lá. Se você fuma e toma um café, ou café e fuma, ou come, almoça, depois vai para o cantinho e fuma, você tem que mudar esse hábito. Então, você tem que mudar o horário, mudar o local, mudar o cheiro, mudar o perfume, sabe? Você tem que ir mudando. Eu conheço uma pessoa que fumava e tomava muito café. Ele parou de tomar café para poder parar de fumar. Exatamente. A gente tem que cortar a associação. Porque está associado com alguma coisa. Você fuma e toma café e fuma. Você acabou de almoçar e tem que fumar. Você acabou de fazer alguma coisa, então tem que começar a trocar esse hábito, associar o que é que te faz dar vontade de fumar e, sabe, trocar o hábito. Por exemplo, a pessoa está num avião. No avião não pode fumar. As pessoas não fumam lá. Sim. A pessoa está num casamento, numa igreja, não pode fumar. A pessoa fica uma hora, duas lá. Então, essa mudança... Mas tem aquelas pessoas que tentam dar o jeitinho, né? Ah, bom, também tem. Tem gente que até no hospital tenta fumar lá dentro, né? Então, a gente sabe que é isso mesmo. Doutora, que conselho a senhora daria para uma pessoa que fumou há algum tempo, que não seja um tempo muito grande, né? E que parou de fumar ou que quer parar de fumar? Dentro da oncologia. Os centros especializados, como o nosso, o Hospital do Pulmão, são vários centros especializados onde a gente tem grupos que a gente recomenda, então, que são grupos de apoio e que se encontram. No Hospital do Pulmão, eu sei que tem um grupo que se encontra acho que cada 15 dias ou cada um mês para fazer esse antitabagismo mesmo. E também a saúde pública fornece medicamentos que ajudam a tirar vontade de fumar. também tem uns pets, uns adesivos, né? Que são adesivos que você cola no corpo e esses adesivos são nicotina e você vai substituindo o hábito do cigarro, aquela coisa de pegar o cigarro, fumar o cigarro, por aquele adesivo. Porque ele é adesivo, na realidade, você tem uma dependência não só psíquica de estar pegando o cigarro e ele está fazendo um papel ali com você, mas você está com uma dependência química da nicotina. Sim. Então, aquela nicotina de cola, né? Colante que dá desse adesivo e ela vai te dando uma quantidade e você vai desmamando. Então, você começa lá com 21 gramas numa semana, depois vai passando para 14 gramas, depois 7 gramas e vai diminuindo, diminuindo, até desmamando, né? Outra coisa que também eu vejo que funciona bem é a pessoa fumar o cigarro, começa a fumar. Aí, desliga, não, apaga. Aí, depois, deixa ali no cantinho, acende o mesmo, fuma mais um pouco, apaga. Vai lá, acende o mesmo, apaga, assim, diz que o gosto é medonho, diz que é terrível, diz que nem tem nenhuma pessoa que vai querer de novo acender o cigarro. Então, é uma forma também da pessoa, né? Que está muito viciada parar de fumar. E a outra coisa é substituir por outra adição, fazer exercício, se alimentar, procurar um personal, grupos, festas, grupos de apoio, outras coisas que sejam tão boas quanto, né? Muito bem. Dia Mundial do Combate ao Tabagismo, a gente falando aqui sobre esse assunto. Doutora, o câncer de pulmão, então vamos falar sobre o câncer. É tratável a condição para se curar. A condição de cura também? Qual o percentual? Como que funciona isso? Então, assim, sempre falar para as pessoas que são fumantes, então, que aquela pessoa, ela precisa de maior controle do que uma pessoa que não fuma, né? Claro que a pessoa que não fuma também tem que fazer um controle, porque existe câncer de pulmão não relacionado ao cigarro. Então, fazer um exame anual, sempre, né? De pulmão. Raixos de pulmão para quem não fuma. Para quem fuma, não é o raixos de tórax, esse comum. É uma tomografia de tórax. Todo fumante deveria fazer uma tomografia computadorizada de tórax anual, para você realmente poder ter um bom controle desse pulmão, né? Porque, às vezes, pequenas lesões podem confundir com inflamações, né? Com áreas enfisematosas, com pequenas cavidades e que podem realmente atrapalhar o diagnóstico. Tendo a suspeição diagnóstico, ou seja, um nódulo, uma alteração naquele pulmão, você vai indicar, então, uma broncoscopia com biópsia. Então, vai ser feito uma anestesia naquela pessoa, vai se entrar lá dentro do pulmão e coletar um material. Ou, então, você bate um raio-x, um ultrassom, algum método de imagem e, com uma agulhinha, você vai por fora, atravessa o tórax, né? A parede torácica e ela tira um pedacinho. Com esse exame, a gente vai saber que tipo de célula que é que está afetando a pessoa. Existem alguns tipos de cânceres de pulmão. Não existe só um tipo. Existe o câncer de pulmão relacionado ao cigarro, né? Que são o carcinoma epidermóide, o adenocarcinoma. Tem outros tipos de câncer de pulmão, que é o tumor de pequenas células, também está relacionado. E alguns outros tipos de tumores endócridos, pulmonares. Então, quando você tem esse diagnóstico, aí você vai indicar qual o tratamento melhor. Então, existem para câncer ainda, os tratamentos são cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. A cirurgia, normalmente, é feito para tumores muito pequenos, que você consegue ressecar tudo e você consegue curar o paciente só com a cirurgia, então, para tumores mais iniciais. Naqueles pacientes que têm tumores maiores e que a doença já, por estar uma coisinha do lado da outra, ela já foi passando, ou porque já se disseminou, caiu na corrente sanguínea e se disseminou para outro órgão ou para um lugar mais longe de onde ele iniciou, a gente normalmente faz um tratamento de quimio antes ou imunoterapia. Eu diria que a gente está numa época de muita felicidade, porque a gente está conhecendo cada vez mais como é que são os diagnósticos dessas doenças. E cada câncer de pulmão, hoje, a gente diz que a gente trata o paciente individualizado, porque a gente pega aquela biópsia, estuda aquelas células e vê o que aquelas células expressam de expressão gênica, de mutações que ela tenha, vê o comportamento biológico, molecular daquele tumor e aí você vai tratar exatamente com a medicação exata para você. Então, a gente vai fazer um tratamento especial usando imunoterapia, quimioterapia, dependendo do tipo de célula que a pessoa tenha. Então, eu acho que hoje a gente tem, para câncer de pulmão, uma sobrevida muito maior do que tinha antes. Quando eu comecei da oncologia, há 40 anos atrás, a gente tinha uma sobrevida média de pulmão de seis meses a um ano. O paciente não sobreviveu mais que isso. Hoje em dia, para paciente com doença metastática, a gente tem 5, 10 anos de sobrevida. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente não vai curar o paciente, mas a gente vai ter qualidade de vida, vai ter um tratamento que vai ampliar a vida dele com uma qualidade excelente. E, digamos assim, mesmo que ele viva com a doença, ele ainda pode ter, assim, uma chance de longevidade maior até, né? Bem maior. Bem, a gente, então, está chegando ao final desse podcast. Doutora, eu gostaria que a senhora, então, deixasse uma mensagem final para essas pessoas, principalmente para as pessoas que fumam, nessa data tão especial e tão importante. Eu diria assim, vamos se amar, vamos se gostar. Se eu me amo, se eu gosto de mim, eu quero ficar bem. E se eu quero ficar bem, eu quero ter hábitos saudáveis. E a gente sabe que fumar não é um hábito saudável. Então, normalmente, o fumante, ele fuma com culpa. E isso não é uma situação boa, né? Você fumar e está se sentindo culpado, né? Quando a gente faz alguma coisa e se sente culpado, a gente se sente mal emocionalmente. Então, eu diria assim, vamos pensar bem, vamos começar agora, né? A gente está no meio do ano aí, mas vamos pensar assim, quem sabe chegar, fazer uma programação, né? Se disciplinar para começar coisas novas. Então, se a gente pode fazer coisas diferentes, a gente vai ter resultados diferentes. Certo. Bem, nós queremos agradecer a doutora Lisiane Anzanello que esteve aqui com a gente em mais um podcast Oncologia na Pan. E a gente convida você para nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba jovempamblumenau. Muito obrigado, doutora. Obrigada também. E fiquem bem. Obrigada.